beleza galera no final do vídeo que eu postei aqui de eu fazendo o teatro de ferro ficou faltando eu coloquei esse rufo aqui ó as telhas falaram 10 telhas faltou 10 centímetros para cobrir aí eu peguei pedir para eles fazerem rufo pra mim lá na ferraza eles fazem na mesma medida que você pede os homem é bom viu eu pedi ele com um 10 centímetros e 10 aqui ó esse aqui vai pegar em cima da telha esse fogo faltou aí não compensa comprar uma tela só pra fazer um tirar uma aba assim eu peguei e pedi esse aqui ó aí no final do vídeo ficou faltando eu colocar ele eu tô mostrando aqui pra vocês agora beleza eu vou colocar lá e mostrar pra vocês como é que vai ficar beleza beleza aqui foi a onde a teia faltou aí ó aí ela faltou uns 10 centímetros aí ó aí nós fez o rufo aqui ó pra ver dar certinho aí fez a drobinha da teia aqui ó aí a drobinha da teia aí ó e o que sobrou do zinco nós jogou pra fora pra dar acabamento aqui ó aí fica da hora o teado ó colocar dois parafusos aqui pra não precisar colocar na água e tira lá ó e aí ó ó e aí ó ó e aí ó ó e aí ó in habitabilidade e aí ó ó e Brilhante.